O algodão foi pensando nos anos de seta, quando não sobra grãos nem para comer, que os sertanejos criaram o banco de sementes. No ano de seta, a gente tem um ano de sementes a plantar, e a planta não se confia, que é um semento que germina até mesmo 100%. A sede, os filhos, o motivo das primeiras sementes, tudo foi feito em mutirão, o banco não para de crescer. A produção é toda a linguagem, tá bom. Quem pega as sementes emprestadas, derrota os grãos depois da colheita em uma quantidade de 50% maior. Uma crença conhecida em todo o interior do Nordeste, diz que se não chover até o dia de São José, não sobe mais. Este ano, os agricultores do Alto Sertão da Paraíba têm muito que agradecer ao santo, com as sementes garantidas. E chuva, como há muito tempo não vivia, agora é só contar o dia, a espera de partura. Nos povoados, capelas de feitadas, os filhos convocam os moradores para homenagear o santo protetor. Há nove dias, São José está no centro dos altários e da devoção dos sertanejos. Viva São José! Tchau, tchau! Vamos lá.